Olá, meu nome é Wanderlei Nogueira, sou da Jovem Pan, apresentador, repórter e a gente acompanha também o trabalho do Arquivos do Futebol. Um pessoal muito legal, bem informado, estudioso, que curte as coisas do futebol, uma herança, um arquivo riquíssimo, é legal para todo mundo acompanhar. Se vocês puderem, é no Facebook, Arquivos do Futebol.